A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Bendito quem inventou o belo truque do calendário Pois o bom de cada segunda-feira, do dia um de cada mês E de cada primeiro dia de um novo ano É que nos dá a impressão de que a vida não continua Mas apenas recomeça Mário Quintana afirma Nada jamais continua, tudo vai recomeçar A vida é feita de etapas que podem ser boas ou não tão boas Assim é para tudo e para todos Uns dias sorrimos mais, outros menos Mas o que realmente conta é a forma como superamos esses momentos Tempo de mudanças vivemos em 2020 E essas mudanças nos preparou para 2021 Nossa criatividade ficou mais acirrada O pensamento, apesar das preocupações, mais ativo Nossa confiança naquele que nos criou e nos guarda mais profunda A nossa fé em Deus nos faz perceber a cada dia Que Ele está conosco, ao nosso lado Nos motivando, nos incentivando, nos amparando Para que sigamos em frente Para que aprendamos como recomeçar De forma diferente quando preciso De forma mais ativa sempre O importante é superar e não desistir E recomeçar Pois sempre estaremos entrando em tempos de recomeços Proporcionados pelas mudanças Diariamente nós temos a oportunidade A cada dia de um novo mês A cada ano Sempre nos deparamos com as possibilidades De seguir e fazer melhor Nos caminhos que nós já trilhamos E ajudar a crescer A surgir caminhos diferentes 50 anos depois do início de um sonho Aqui estamos nós Recomeçando em 2021 Querendo colaborar E escrever o início de mais 50 Mais e mais Para a Rádio da Fraternidade Terminamos a temporada Tempo de Mudanças Agradecendo a você Que está aí na outra ponta Nos acompanhando Nos dando força Nos incentivando A continuar E a começar De novo Sempre Iniciamos agora A temporada Tempo de Recomeço Convidando a você A permanecer conosco Porque se fazemos aniversário O presente Quem ganha É você Novos programas Estão na nossa grade Um já está no ar Desde o primeiro dia do ano É o projeto Palavras de Luz Um projeto da FEB Com apoio da Rádio Rio de Janeiro São 365 mensagens Uma para cada dia do ano E vamos dar continuidade Com novos programas Que estarão entrando Em nossa grade Como que vamos divulgar Agora Nesse primeiro programa Inédito do ano Mediunidades É o nome do programa E trazemos para conversar Conosco Saulo Monteiro Que vai nos contar Como será Esse programa O quanto ele vai nos ajudar A entender melhor o assunto Portanto Fique conosco Acompanhe a nossa programação Porque nesses 50 anos O aniversário é da rádio Mas repetimos O presente É de nós Para você Bem-vindos Ao primeiro programa Inédito 2021 Do movimento Espírita em Foco Com a temporada Tempo de Recomeçar Boa tarde Saulo Bem-vindo meu amigo Mais uma vez Ao programa Movimento Espírita em Foco Nós estamos Muito felizes Por receber você aqui Nesta nova temporada Do programa Oi Cláudia Querida amiga Como você vai? Nós é que estamos Muito felizes Por esta presença Renovada Ainda mais nesse momento Em que o programa Vive uma nova temporada Repaginada E tão atualizado Aí também Com as demandas Do nosso movimento Espírita Não é mesmo? Então eu que quero dizer Obrigado E saudar A todos os ouvintes Que nos acompanham Nesse momento Saulo Você foi um dos nossos Primeiros convidados Da temporada Tempo de Mudanças Esteve aqui conosco Para nos contar Das mudanças De formato No congresso Do espiritismo.net O primeiro congresso Do espiritismo.net Que teve que mudar De formato Por conta da pandemia A rádio precisou Se adaptar Nós precisamos Mudar Algumas coisas Para que nós pudéssemos Continuar a fazer O nosso trabalho 2020 se foi 2021 chega Nós ainda estamos Com a problemática Nas nossas vidas E estamos com a temporada Tempo de Recomeçar E nesse tempo De recomeços Nesse ano Do jubileu de ouro Da Rádio da Fraternidade Nós estamos aqui Para trazer novidades Para fazer coisas novas Para recomeçar Dentro desse caminho Da Rádio da Fraternidade No trabalho importante De divulgação Da doutrina espírita E você está aqui Novamente Um dos primeiros A participar De novo Dessa temporada E para divulgar Uma novidade Belíssima Amigos Um programa novo Apresentado Pelo Saulo Que vai estar no ar A partir do dia 9 De fevereiro E esse programa Tem um título importante Então fica aí Saulo Para você Não só o anúncio Do programa Mais uma pergunta Mediunidades No plural? Pois é amiga Na verdade A nossa inspiração Como sempre Para essa proposta De trabalho Que o programa Mediunidades Como você destacou Mediunidades No plural Nos traz É Allan Kardec Allan Kardec Em o livro dos médiuns No item 51 Logo no início do livro Quando ele está tratando Dois sistemas Ele vai colocar Um texto Com uma palavra Que me parece Muito forte Ele diz Que há infinitas Modalidades De médiuns E de faculdades Mediúnicas De maneira Que nós fomos Percebendo Ao longo De algum tempo Que a generalização Que a homogeneidade Em matéria De mediunidade É bastante Perniciosa Isso porque Nós não encontraremos Um médium Igual ao outro Um outro Grande autor Que nos inspira Também nesse programa Hermínio Corrêa de Miranda Ele vai dizer Em Diversidade dos Carismas Uma obra-prima Da literatura espírita Ele vai dizer Que talvez Devêssemos falar Não mediunidade Mas médiums Porque A unidade Em torno de mediunidade Também não é possível Alcançar Pelo mesmo motivo Que Kardec Apontava As infinitas Modalidades Ora Se a mediunidade Passa pela comunicação De dois seres Um encarnado Outro desencarnado Perispírito A perispírito Como temos aprendido E se a maneira Uma vez São leituras De Allan Kardec De como a gente Deve dar Atenção E quais são Os cuidados Que essa informação Requer de nós Na prática Da mediunidade Se você me permite Logo Na entrada De o livro Dos médiuns Na folha De rosto Kardec Coloca Acima de O livro Dos médiuns Kardec Escreve Espiritismo Experimental É preciso Lembrar Que não há Doutrina Dos espíritos Sem mediunidade Essa é Não só Uma Conceituação Das mais Importantes Em termos De doutrina Espírita Mas também Um pilar Sem a mediunidade Sem a prática Da mediunidade Não há Espiritismo Possível Então a tentativa Nessa proposta Que estamos fazendo De reflexão Com o programa Mediunidades É um debruçar É um mergulhar Um pouco mais profundo Na proposta Espírita Para a mediunidade Que é uma proposta Genuinamente Plural Que é uma proposta De diversidade Kardec Em seus escritos E em sua prática Também Como diretor De grupo Espírita Ele em nenhum Momento Desejou Em nenhum Momento Ele realizou Uma homogeneização Ele não quis Igualar Médiuns Mas também Não destacou Do ponto de vista Da vaidade Ou de qualquer Posição De infalibilidade A mediunidade De ninguém O que nós desejamos É dar Um olhar Para o passado Entendendo A proposta De Allan Kardec Para analisarmos O presente Eu sou daqueles Cláudia Que se preocupam Muito Com não Representar Não Perpetuar No presente Determinadas Questões Que no passado Já foram Reveladas Não serem Os melhores Caminhos E Allan Kardec Traz uma experiência Indiscutível Em termos De sociedade Parisiense De estudos Espíritas A outros Autores Vamos citando Daqui a um pouquinho Mais Ao longo Da nossa conversa Que nos mostram Também Caminhos Mais seguros E muitas vezes No presente Nós vivemos Certos temores Ou caímos Em certas armadilhas Em termos De mediunidade Por deixarmos O passado Mais esquecido Do que ele deveria Sabe? Então a nossa Perspectiva Para o programa Que vai começar É essa Conseguirmos Olhar um pouco Mais para Kardec Para fazermos Uma análise Crítica Daquilo que Temos vivido Em termos De prática Mediúnica Hoje Por que A escolha Deste assunto Para um programa? Olha Cláudio Eu vou ser bem sincero Em te responder A essa pergunta Como eu tento Sempre Se eu Em todas as outras Mas é que Eu nunca pensei Em fazer Um programa E a partir disso Busquei um tema Que fosse Importante Ou que de alguma Forma Eu pudesse Contribuir Essa questão Da mediunidade Ela meio que Se impõe Na nossa Experiência Espírita No trato Dentro da Casa Espírita E também Como Amante do tema A gente acaba Estudando Um pouco mais Para responder Para responder As pessoas Nós todos Que exercemos A mediunidade Em algum nível Temos o dever De estudá-la Para que possamos Compreendê-la melhor E por isso De alguma forma Viver O espiritismo Experimental De modo De modo mais Seguro E nessa Prática A gente vai Se deparando Com dúvidas Com incertezas Às vezes Nossas Às vezes De irmãos Irmãs Que estão Junto Conosco Na caminhada Principalmente No chão Da Casa Espírita No dia-a-dia Da convivência Fraternal Ali E recentemente Na Casa Espírita Em que estamos Nesse momento A Sociedade Espírita Sorela Ali em Vila Valqueire Nós fizemos Uma atividade Agora Por força Da pandemia Palmejamos Uma atividade Que a gente chama De SorelaCast É um trabalho Através da internet No Youtube Distribuído Também Pelas plataformas De músicas E áudios Mais conhecidas Spotify Deezer Soundcloud Também através Do Google Podcasts E no SorelaCast Para quem tiver Interesse em conhecer A gente começou A discutir As questões Da mediunidade Tendo por base Principalmente Dois autores Dois amigos Hoje já desencarnados Mas que Aqueles que acompanharem O nosso programa As quartas-feiras Aqui pela Rádio Rio de Janeiro Vão ter oportunidade De nos ver citando Bastante Principalmente Estudando Esses autores Um eu citei Aqui hoje já O Hermione Miranda E o outro É o professor Lamartine Palhano Júnior Eles trabalham De maneira muito Segura Lei séria Essa parte Experimental Para a doutrina espírita Propondo Exercícios De atividade Mediúnica Através da qual Por anos Eles puderam Nos seus grupos Espíritas Onde faziam parte Onde dirigiam Testar Aquilo que nós Entendemos Que o livro Dos médiuns Nos aponta Como O objetivo De bons médiuns Intervindo Junto aos espíritos De maneira Também muito Modesta Muito segura Então Através desse podcast Que nós chamamos De Mediunidade Com Palhano Irmínio Nós podemos Colher Algumas dúvidas Que nos deixam Assim Vou usar a palavra Franca Preocupados No sentido Das incoerências Das pequenas Incongruências Que existem Entre As orientações De Kardec Para a Mediunidade Para a prática Da mediunidade E aquilo que nós Aplicamos Verdadeiramente No nosso movimento Espírita E nas nossas reuniões Chamadas reuniões Mediúnicas Então foi daí Que veio A ideia do programa Poxa Talvez Haja o que Contribuir Nessa Releitura De Kardec Nessa apresentação Dos autores Clássicos Nessa descoberta De autores Novos Também Que tem o que dizer Que deixaram Um legado Ou que tem deixado Um legado Importante Para quem Pratica Mediunidade Mas que aqui E ali São desconhecidos Então nosso Grande objetivo Nós não temos Muita coisa A oferecer De nós mesmos Porque Somos todos Iniciantes Nesse processo Todo Mas Acreditamos Que é possível Auxiliar em algo Fazendo uma leitura Uma análise Bastante Lúcida E por que não Dizer Crítica Também Desse tema Nesses autores Que trazem Experiência Experimental Para poder Nos oferecer Ajuda Nos dar um socorro Na segurança Que a mediunidade Precisa Para ser exercitada A mediunidade É um assunto Que vem ao longo Do tempo Sempre chamando A atenção Da humanidade Isso ainda Não mudou Mas Mudou a forma Como nós vemos O processo Mediúnico Mudou a forma Como nós Entendemos Essa questão Que é natural E que durante Muito tempo Foi quase Que um Tabu No seio Dessa humanidade Como você Que está preparando Esse trabalho Preparando Esse material Vê este assunto No âmbito Do interesse Ainda tão grande Entre todos nós Entre o público Que nos escuta Entre as pessoas Que buscam compreender Como a mediunidade Funciona Como é que você Que está preparando Esse trabalho Vê Essa questão Da mediunidade Olha Cláudia Você usou Uma palavra Amiga Que me parece Bem oportuna Para essa preocupação Que eu descrevia Na explicação Na resposta anterior Que é a palavra Tabu Tudo aquilo Que nós Desconhecemos Gera medo Não é mesmo? Aqui em casa Nós temos Uma experiência Junto à infância Bem rica Porque são Três Pequenos Duas pequenas E um maiorzinho Já Mas é muito rico Ver como que os temores Infantis Eles vão deixando De ser encarados Como algo grande E muito sério Conforme eles vão crescendo Não é mesmo? Então O maior Que tem nove anos Hoje Costuma rir De certos medos Que o menor Que tem Três Ou A intermediária Com quatro e meio Expressam hoje Mesmo que Esses sejam E eu vivo apontando Para ele Medos que ele Um dia Também já guardou No seu coração Mas quando a gente Passa pela situação E sobretudo Quando passamos Já há algum tempo A gente Tem dificuldade De entender Como que aquilo Nos causava Tanto pavor E me parece Que a mediunidade Pegou-nos A todos Ainda Numa fase infantil Da vida espiritual Então O tabu Ele não passou ainda Em verdade Nós espíritas Conhecemos Um pouco mais Sobre a vida Espírita Como Kardec diria Sobre o mundo espiritual Mas ainda assim Por não estarmos Nos relacionando De uma forma Ainda natural Por haver Certas artificialidades Nessa relação Com o mundo espiritual Nós ainda temos Medos E esses medos Nos fazem Burocratizar A mediunidade Eu me lembro De Dona Ivone Pereira No seu livro A Luz do Consolador Na verdade Esse não é Um livro Mas um conjunto De artigos dela Publicados Na revista Reformador E também Uma pequena Autobiografia Muito 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 Pertinente Para as nossas Análises Do que vem A ser mediunidade E ela faz Uma crítica Muito intensa A essa questão Da burocratização Da institucionalização Da mediunidade Mostrando como Que quase sempre Isso foi Responsável Por afastar Algumas pessoas Do centro espírita Por inibir A mediunidade De outras Então me parece Que o medo Ele tem Ainda nos Pego na esquina E a gente Aqui e ali Resolve Padronizar As ações No campo Da mediunidade Para errarmos Menos Sabe Quando a gente Coloca uma placa Na parede E diz Que a regra Aqui É que tem Que ser assim Porque quando a gente Faz a regra E controla a regra A gente se sente Seguro Mas você se lembra Da resposta Que eu dei A primeira pergunta Kardec diz que Há uma infinidade De modalidades E de médiums Também Hermínio vai dizer Que um médium Diferente do outro Não há dois médiums Que expressem De maneira igual A mesma faculdade Mediúnica Não há Então como que eu faço Uma regra Um padrão Uma medida Igual para todos E fica tudo bem Em geral Não tem ficado Tudo bem Então nós permanecemos Com alguns tabus Com alguns temores E sobretudo Com muitas inibições No campo da mediunidade Que aqui e ali Não pode ser exercida Com a devida Espontaneidade Porque se ela é santa Em um certo sentido Kardec mesmo Em Evangelho segundo o Espiritismo Diz isso Que a mediunidade Deve ser exercida Santamente No que tange Sobretudo Ao ganho financeiro Que a perspectiva Espírita Não permite Que a mediunidade Traga ao médium Então ela é santa Nesse sentido Mas por outro lado Ela não pode ser Motivo de hierarquizações Ela não pode ser Motivo De padronizações Porque a inflexibilidade A rigidez Não combinam Com aquilo Que a doutrina espírita Entende Da mediunidade A espontaneidade A naturalidade Desse chamado Desenvolvimento mediúnico Então a gente vai ter A oportunidade De comentar um pouco Mais isso Mas a nossa visão É de que ainda Há esse tabu É claro que para o não Espírita o tabu é maior E o medo também É muito grande Para nós Espírita A relação com o mundo Espiritual já existe Mas ela ainda Não está isenta Desses medos E é Tentando prestar Um serviço Nesse sentido Que o programa chega Em contato anterior Salvo Nós trocamos Informações Para a formulação Do programa Você fala Em pesquisas Esse é um ponto Importante Para a compreensão Deste assunto Com certeza Cláudia Com certeza Ainda nessa linha De pensamento Do chamado Espiritismo Experimental Como Kardec Cunhou Nós Entendemos De modo Respeituoso E fazendo uma crítica Construtiva Isso E a gente Tem uma certa Facilidade Em explicar Os porquês Disso Vamos entrar Aqui Nesses pormenores Porque talvez Ocupe Demais o tempo E não seja O objetivo Da sua pergunta Especificamente Mas Mas o fato É que a ciência Espírita Ela é Um dos aspectos Menos Trabalhados Dentro das Nossas Instituições Espíritas Sobretudo No que tange As reuniões Mediúnicas A gente A gente Se comporta Do ponto de vista Religioso Em alguns momentos E em alguns lugares Sem querer Generalizarmos Como Aqueles Que não se Detêm As provas Que não se Importam Mesmo Com as provas Que a mediunidade Pode fornecer E aí eu quero repetir Não há espiritismo Sem mediunidade Não há espiritismo Sem ciência Espírita Então a pesquisa Ela é Ou ela deveria Ser O ponto de partida De todo E qualquer Grupo espírita É claro Que uma parte Disso Já foi realizado E nós Partimos Como eu falava Mais cedo Da história Aquilo que já Foi feito É aproveitado Pelas gerações Seguintes E nós Vamos Em frente Mas algumas Questões São deixadas De lado Quando nós Tratamos a Mediunidade Excessivamente De modo Revelatório E não Enxergamos O exercício Da mediunidade Como algo Que precisa Ser controlado Como algo Que precisa Ser sistematizado A sistematização Da mediunidade É algo Essencial Para que a gente Possa gerar Confiabilidade Para o fenômeno Então em nossas Reuniões Espíritas Nós precisamos Ter Certos cuidados Certos procedimentos De análise Crítica Eu vou dar um exemplo Aqui Para não me alongar Que é a mensagem Espiritual Estamos conversando Com Saulo Alves Monteiro Que está nos apresentando A um programa Novo Que estará na nossa grade A partir do dia nove Acompanhe que você vai Acostar e aprender Muito Fica conosco Nós voltamos Já já Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra Estamos de volta Trazendo para você Essas informações Nesse novo projeto Nessa nova temporada Tempo De recomeçar Recomecemos Todos juntos A escrever Uma nova página Na história Da Rádio Rio de Janeiro Continuemos A conversar Com Saulo Monteiro Naturalmente Falar Sobre a mediunidade Sempre chama Muita atenção E traz Tantas dúvidas Quanto as nuances Quanto as variedades Do processo Mediúnico Esse programa Tem Como Ideal Como Um processo De informação Ajudar o público Colaborar com esse público Na busca De encontrar Algumas respostas Que ainda não tenha Você havia falado também Sobre a questão Do público Poder fazer Uma interação Com a produção Do programa Para tirar dúvidas Como Essa interação Pode acontecer Como é que esse público Pode fazer Para Fazer Chegar até você As suas dúvidas Ou Uma maior Explicação De algum Dos assuntos Que você vai Tratar no programa Olha amiga Eu sou daqueles Que gostam Mais das perguntas Do que das respostas Sabe Me parece Que quando nós Temos Muitas respostas Para dar É porque a gente Se equivocou Em alguma coisa Imagina você Sócrates Disse que não Sabia nada A não ser Que não sabia Nada Jesus ficou Meio chateado Quando o chamaram De bom Isso porque Pela consciência Que o ser Vai adquirindo De que quanto mais Ele sabe responder Mais perguntas Ele tem a fazer De que quanto mais Ele entende Mais ele desconhece Porque agora Ele tem condições De entender Aquilo que ele Nem imaginava Então Efetivamente Trazer respostas No sentido De resolver Questões Da mediunidade Dos outros Não é objetivo Porque nós Não temos Condições disso Por outro lado Me parece Muito necessário Urgente até Que nós Possamos dividir Compartilhar As nossas Experiências Porque Não há de ser Só um Ou dois ouvintes Não há de ter sido Só comigo Que questões Como a inibição Da mediunidade O excesso Da burocratização Dela Como podemos Citar já Que Dona Ivone Pereira Fala Não é Uma coisa Isolada Nós temos Percebido Naquele podcast Do qual Dizíamos Muitas pessoas Vivendo As mesmas Questões Então Então Realmente Uma tônica Central Do programa Mediunidades É estabelecer Esse diálogo É criar A interação Para que a gente Possa perceber Quais são os pontos Que nos unem Para a gente Poder ver também De que maneira Que as nossas Reuniões Mediúnicas Hoje A organização Das nossas Respeitosas Instituições Espíritas Estão Quando Olhamos Com a lente De O Livro Dos Médiuns Repara você Que Kardec Chamou O Livro Dos Médiuns E Guia Dos Evocadores Então Todos aqueles Que mexem De alguma forma Com o problema Da mediunidade Seja experimentando A questão Na sua própria Prática Mediúnica Seja Auxiliando Aos outros Na experimentação Da doutrina Espírita Precisamos Estar mergulhados Nesse livro Não só Em Allan Kardec Mas também Em outros Amigos Que vamos Evocar Aqui para o nosso Programa Para que a gente Possa perceber Comparar Analisar Se o nosso Modo De praticar O Espiritismo Digamos assim Passa Por uma coerência Com aquilo Que Allan Kardec Aponta Não porque Kardec Nos traga Uma verdade Pronta E acabada Ele mesmo Negou isso Tanto em Evangelho Segundo Espiritismo Quanto em A Gênese Poderíamos detalhar Um pouco melhor Isso no programa Como em muitos Artigos da Revista Espírita A doutrina espírita Ela é muito Progressiva Então ela não Está acabada Mas Allan Kardec Definiu Um método Que criou Espaço Para segurança Na prática Da mediunidade E nós temos percebido Aqui e ali Que a insegurança Que os temores E acabamos Que também Por isso Nos equivocamos No tratamento Da mediunidade Alheia Ou então Até no tratamento Da nossa própria Faculdade Mediúnica Por falta De absorvermos De mergulharmos Nesses conceitos Que estão lá Na base Do edifício Doutrinário Que nesse caso É o livro dos médiuns Então interagir Para trocarmos Experiências É muito importante Nesse caso E como você Já adiantou A gente vai ter Um canal Para estabelecer Essa interação Eu vou dizer aqui Mas certamente Em muitos outros momentos E durante os programas Claro A gente vai repetir Esse número Mas haverá um número De telefone Através do qual Pelo aplicativo Do WhatsApp A gente vai recolher Perguntas E experiências Daqueles que quiserem Participar Do programa Porque já que o programa Será gravado Os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Terão através Desse canal Vai ser o número 97991 9269 97991 9269 Com prefixo 21 Aqui do Rio de Janeiro Através desse número Os ouvintes enviam Perguntas Compartilham Experiências Para que a gente Possa colocar Depois Então no programa Da semana seguinte Ou assim que for possível Colocar em pauta Aquelas dúvidas Necessidades E incômodos Ou até mesmo Orientações Que possam Nos chegar Essa certamente Será uma das marcas Mais importantes Do programa Saulo Você cita Muitos autores Conhecidos Do público Interessados No assunto Mediunidade Esse será Um dos pontos Focais Do programa Tratar Sobre os pontos De vista Que complementam O que Kardec Já havia Nos trazido O livro Dos médiuns É um livro Específico E técnico Sobre a mediunidade Mas em toda A obra Da codificação Você vê De alguma forma Essa questão Do contato Entre os dois mundos Sendo citado Como o elo De ligação Entre todos nós Encarnados E desencarnados Esse será O ponto focal Do programa Fazer Essa comparação Essa complementação Da obra Que Kardec Já havia Escrito Contudo Que esses autores Que você citou E que o público Vai ter O prazer De conhecer Durante Todo o programa Cláudia Quando você fala Dos autores Você me dá Espaço Para apresentar Então Os melhores Amigos Da gente Nesse programa Mediunidade Com todo respeito A muitos outros Importantíssimos Mas nós Elencamos Cinco obras E esses serão Nossos Best Friends O pessoal fala Best Friends Forever Évora Assim Para sempre Vão estar Com a gente O primeiro A gente vem Batendo nessa tecla Já Pelos motivos Que na sua Pergunta Mesmo Já estão Expostos O livro Dos médiuns De Allan Kardec Ali nós Temos a base De tudo aquilo Em termos de teoria E prática Da mediunidade Que precisamos Fazer Depois nós Temos No invisível No invisível É um livro Assim Que nós Poderíamos chamar De tratado De mediunidade Leão Deni Faz ali Muita filosofia No sentido De mostrar Como que a Aplicabilidade Da mediunidade Responde Os problemas Da vida Do ser Do destino Mas ele Também faz Muita ciência Espírita Porque ele Reúne Quase como Que numa Revisão Bibliográfica Tudo que estava Acontecendo Nas academias Nas sociedades Científicas Em termos De pesquisa Do espiritismo Então No invisível Vai ser Essa nossa Desculpa Para nos Aprimorar Nos debruçar Sobre As experimentações Que no passado Já foram Realizadas Depois nós temos A nossa querida Ivone Pereira Com o seu Recordações Da mediunidade Que é uma obra Prima Ela faz Como que Uma contação Da sua Mediunidade Na verdade Apoiada Por Bezerra de Menezes Que assina o livro Juntamente com ela E que vai Nos servir Assim também Como grande Inspiração Para a segurança Mediúnica E depois Dois autores Queridos Do meu coração Assim que Eu estou Enamorado Pelos dois Nos últimos anos O primeiro é O professor Lamartine Paliano Júnior Que nasceu Aqui na região Sudeste Trabalhou Muito perto Da gente Aqui em Niterói No Rio de Janeiro Primeiramente Depois ele se mudou Para o Espírito Santo E realizou em Vitória Um grande trabalho Ele tem uma coleção Publicada pela La Chatre Que chama Transe e Mediunidade E a gente vai usar O primeiro livro Da coleção Que tem o mesmo nome Transe e Mediunidade É um livro De pesquisa espírita Feita Muito perto Da gente Final do século Vinte Porque Ele Produz muito Ao longo Da década de noventa Do século passado E que Experimentou Uma sociedade Muito semelhante A atual E aqui no Brasil Então tem muita coisa ali Que nós podemos aplicar Em nossos centros espíritas Junto a nossa Mediunidade É um livro Com exercícios De mediunidade Um livrão E infelizmente Muito desconhecido O outro grande amigo Para encerrar A lista dos cinco É Hermínio Miranda Hermínio Corrêa de Miranda Escreve uma trilogia Sensacional E a gente vai usar O livro Diversidade dos Carismas Que em termos De mediunidade É algo assim Incomparável Eu não conheço Uma outra coisa Que traga Um objetivo Semelhante Ao do Hermínio Nesse livro Porque ele usa A mediunidade Da Regina Que é um pseudônimo É alguém Que ele esconde Atrás desse nome Ela não desejava Que o seu nome Aparecesse E a Regina Tem experiências No campo Da mediunidade Que o Hermínio Conta no livro Então o livro Ele é um pouco A história da Regina Mas por outro lado Ele recheia Essa história Da Regina Com um novo Tratado De mediunidade Mostrando Um olhar Sobre o grupo Mediúnico Sobre o médium Sobre aqueles Que recebem o médium Tem muita coisa dura E verdadeira Nesse livro Para a gente estudar junto Então A intenção É fazer uma costura Desses cinco amigos E é claro Que outras Personalidades Como por exemplo Gabriel Delany Num outro livrão Seu Pesquisas Sobre a mediunidade Outros amigos Vão aparecer A Kizakov Com certeza Pesquisas De Lombroso A gente vai mergulhar Nos clássicos Mas esses cinco São os livros De cabeceira Sobre os quais A gente vai debruçar Para tentar se entender Enquanto médium Saulo Uma opinião É possível Estudar E aprender Sobre Mediunidade Sozinho Lendo Buscando Publicações É possível Isso? Ou o ideal Para se estudar Mediunidade É se estar Em grupo Para que possa Haver um debate Sobre O entendimento E a compreensão Do assunto O que é que você Acha sobre isso? Olha Cláudia Sua pergunta é boa E me faz pensar Em duas coisas Diferentes Pelo menos O estudo Da doutrina espírita Ele conforme Kardec Anuncia Para a gente Não requer Grandes Pré-requisitos E a intenção É que ele seja Bastante Acessível A todos Aqueles Que Tem interesse Curiosidade E curiosidade Sobre o tema Nós vemos Um esforço Muito grande De Allan Kardec Para produzir Seja na revista Espírita Seja na sua didática Do livro dos Espíritos Uma linguagem Um conteúdo Acessíveis Quando nós Quando nós tratamos Da questão Mediúnica Particularmente E para ser Coerente Com aquilo que eu Disse Mais cedo Em uma das Respostas Nós precisamos Muito de comparação De análise Conjunta Porque Imagine Naquele momento Da eclosão Mediúnica Estou pensando Por enquanto Naquele que Tem interesse Pelo termo Mediunidade Porque Experimenta Em algum nível As sensações Que Denotam Para a gente Então A faculdade Mediúnica É necessário A troca De experiência A percepção De como Aquilo Que se vive É e foi Para outras pessoas Isso é De uma importância Capital Allan Kardec Chega a dizer Em livro dos médiuns Que A presença Dos médiuns Iniciantes Junto àqueles Mais experimentados Podem Auxiliar No que nós Hoje Convencionamos Chamar Apesar de que Com um outro Entendimento De desenvolvimento Mediúnico Então O estudo Da mediunidade Tendo em vista A prática Dela Me parece ser Realmente Muito produtivo Quando junto De outras pessoas E aí vem A segunda questão Que eu pensei Logo que terminei De ouvir A sua pergunta Que é Sobre a Institucionalização Da mediunidade Porque estar Junto de outras Pessoas Não significa Necessariamente Estar Numa instituição Dedicada A prática Espírita E que tenha Essa ou aquela Maneira De se conduzir Veja você Que a época De Kardec Mesmo de Leão Delis Os trabalhos De Alexandre Delany Depois do seu filho Gabriel Delany Tudo que aconteceu Na mediunidade De Dona Ivone Pereira Por exemplo No início Dos grupos Espíritas Nada se dava No centro Espírita Eram grupos Familiares Que por isso Mesmo Se reuniam Nos lares E que obedecendo A determinações Dos guias Espirituais Conseguiam fazer Dali um ambiente Sério Seguro Então estudar É uma atividade Individual Para ser Mais claro Na resposta A sua questão E é possível Do ponto de vista Teórico Alcançar O entendimento Da doutrina espírita Por si mesmo Pela acessibilidade Do material No entanto Em termos De mediunidade Se a intenção For a prática Mediúnica É bom estar Junto de outras pessoas Principalmente Que já passaram Por aquilo E que possam Lhe auxiliar Nesse processo A intenção Uma das intenções Do programa É justamente Dialogar Sobre como seria Esse suporte E quais são Os reais fatores Necessários Para que isso Caminhe bem Porque Não necessariamente Estar nesta Ou naquela instituição Repito Oferece Ao médium A médium Segurança Necessária Para a realização Eu citei mais cedo Também já A Regina A Regina É a médium Que o Hermínio Miranda Está observando Estudando Catalogando Colocando como protagonista No livro Diversidade dos carismas Que eu citei também E que a gente vai usar Bastante no programa Você imagina A Regina Ela esteve em pelo menos Duas instituições Em que a sua mediunidade Foi muito mais inibida Tolida Do que efetivamente Oferecido a ela Um suporte Um acolhimento Um caminho De entendimento Daquele processo Sabe Então Que fique claro Que Estar junto De outras pessoas Que experimentaram Aquilo antes Não necessariamente Significa estar Nesta Ou naquela Instituição Porque Como a história Nos mostra Há também A possibilidade Desses grupos Familiares Menores Entre amigos Que se afinizam E que portanto Seguindo As determinações Dos guias E aquelas indicações Da literatura clássica Poderão se guiar No caminho Da mediunidade Sem problema nenhum Esse será um programa Diferente Ele é um programa Produzido Para dois públicos A sua apresentação Para os participantes E seguidores Do espiritismo.net Em formato de vídeo Que você vai explicar Daqui a pouquinho E depois Aqui Nos microfones Da Rádio Rio de Janeiro Para os nossos Ouvintes E companheiros É uma coisa nova Sim Alguns programas Algumas lives Nossas Elas vão ao ar Em tempo real Pelo Facebook Elas estão No Youtube Mas nós não Costumamos Fazer um programa Em que nós Fazemos vídeo E áudio Para apresentar Em momentos Diferentes Essa é uma ideia Maravilhosa Essa é uma ideia Que nós Acolhemos Que nós achamos Interessantíssima E nós gostaríamos Que você falasse Um pouco Sobre a produção Desse programa Pois é Pois é A gente está Muito feliz Também Pela possibilidade De dialogar Penso eu Que com dois públicos Distintos A Rádio Rio de Janeiro Agora então Que você tem Divulgado Amplamente As atividades Em torno Desse jubileu A Rádio Rio de Janeiro Tem uma marcação Histórica Muito bem definida No movimento espírita E eu imagino E eu imagino Por tudo aquilo Que acompanhei Com a minha avó E também Com a minha mãe Em termos de audiência Da Rádio Rio de Janeiro Que a gente Vá Atingir Assim como Os ouvintes Que nos ouvem Nesse momento Aqui no movimento Espírita em Foco Pessoas muito Experimentadas Na mediunidade E que certamente Nessa interação Proposta pelo programa Mediunidade Vão ter Muito A compartilhar Conosco Seja Em termos De entendimento Daquilo que Allan Kardec Propunha Como prática Mediúnica Como Dissemos Já Espiritismo Experimental Seja como Por que não Dizer De desvios Porque é muito Natural né Cláudia Que Alguma coisa Tão humana Como é a mediunidade Porque afinal de contas Kardec bem definiu A mediunidade Ela não passa Muito diferente Ela não se distancia Em quase nada De um sentido Do ser humano Não é um sentido Localizado no corpo físico Mas sim no corpo Perispiritual Mas é um sentido humano E como todo sentido humano Como toda coisa humana É natural que a gente Tenha níveis de compreensões Diferentes Que a gente pratique De maneira distinta também Então É muito Prazeroso Pra gente Ter o contato Com o público Da rádio Que me parece Vai ter o que dizer Porque viveu Essa experiência E tem vivido Essa experiência Ao longo de Um tempo Já na internet E você E você Me deixa A vontade Pra explicar Com essa sua pergunta A modalidade Que se encaixa Esse programa Essa dupla modalidade Na internet Nós estaremos No canal Do espiritismo.net E também E também na TV Nova Luz Que começam Que começam a perceber A eclosão Mediúnica Então Acho que Essa dupla Formatação Do programa Vai nos oferecer Uma riqueza Bastante oportuna De dialogarmos Com aqueles Que estão Começando Nessa jornada E que portanto Precisam de apoio De suporte De acolhimento De entendimento Do que vivem Como aqueles Que também Já estão Jornadeando Há algum tempo Neste caminho E que poderão Nos oferecer Certas lições Sobre o que fazer E sobre o que não fazer Porque afinal de contas Todos nós Vivenciamos Agruras No campo Da mediunidade Porque Repetindo algo Que dissemos Mais cedo já É um fenômeno Que nos é apresentado De maneira Sistemática E com estudos Pormenorizados Há pouquíssimo tempo Em termos de história Espiritual De história humana Neste planeta Terra Tem muito pouco tempo Que a gente Imagina a possibilidade De estudo Da mediunidade Acerca Daquilo que Como sentido humano A gente percebe Funcionar em nós Então Nós estamos Também muito felizes Pelo acolhimento Da Rádio Rio de Janeiro Pelos amigos Do Espiritismo.net Em que podemos Ajudar aí Na instituição Em alguma coisa Como também A equipe Da Esmin Madeira Na TV Nova Luz Que nos facilitou Aí Oferecendo Naturalmente O seu público O seu engajamento Para que A mediunidade Sob a visão espírita Alcance mais pessoas E tornem mais rica Essa conversa Esse diálogo Que a gente Pretende Entabular Com os ouvintes E também Com os espectadores De Espiritismo.net E de TV Nova Luz Saulo Meu amigo Nós agradecemos A sua participação Agradecemos A confiança Em trazer Esse programa Para a nossa grade Que vai Que vai Engrandecer As nossas tardes Que vai Colaborar Ajudar Os nossos Amigos Ouvintes Dentro de um assunto Tão importante Um assunto Que todos nós Gostamos muito E sobre o qual Temos todos Que aprender Bastante Agradecemos Essa parceria Excelente Que nós temos Através de você Jailto E outros amigos Do Espiritismo.net Isso muito Nos honra Esse é o trabalho Da Rádio Da Fraternidade Ser uma voz Do Movimento Espírita Esses 50 anos Que estamos Comemorando Este ano Muito nos honra De estarmos aqui Palmilhando Uma estrada Que outros Construíram E que sejamos Nós agora Os construtores De uma estrada Nova Para que a rádio Faça Mais 50 Mais 50 Enquanto necessário For E a espiritualidade Permitir Que você tenha Uma tarde De muita paz De muita tranquilidade De saúde Mais uma vez O nosso abraço Os nossos agradecimentos Pela sua participação Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco O nosso abraço E o nosso abraço É um abraço Tchau.